Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu venho aqui através desse vídeo esclarecer alguns comentários que se fazem a respeito desse concurso da Polícia Militar do Ceará. Se comenta aí nas redes sociais que o concurso vai ser anulado, que o concurso não vai ter validade. Haja vista aí toda a questão em relação às vagas femininas, em relação às questões que mudaram de gabarito e não foram anuladas. Está uma discussão danada aí nos grupos que a gente está participando, a gente sempre vê esses comentários. Então eu resolvi fazer um vídeo a respeito sobre isso aí, deixando você candidato, você que passou, que conseguiu a aprovação, mais tranquilo. Não dê ênfase ao que se diz pelo WhatsApp. O pior do povo é isso pessoal, é isso, é buscar informações em grupos de WhatsApp. Eles são donos intransigentes da verdade, eles se acham detentores das informações. Cuidado com isso pessoal, esses montinhos que se organizam, esses boatos, esses falsos boatos aí, boatos que não tem fundamento algum que a prova vai ser adulada. Isso é só querendo aí distorcer de certa forma aí o candidato a não fazer o TAF, ao candidato a recorrer a ser reprovado aí, porque o TAF você sabe que requer treinamento tanto físico quanto psicológico. Então pode ficar tranquilo que isso é boato, pediram para me fazer esse vídeo, então eu vim aqui através de nossa plataforma, que já virou a plataforma aí pública do povo, para esclarecer essa dúvida aí, esse boato, tá certo pessoal? Então, você que não é inscrito, se inscreva no canal, que a qualquer momento eu posso trazer aí novidades sobre este concurso e outros concursos, principalmente a questão aí do TAF, a gente vai comentar ainda aqui do Ceará, muitos pedem, o professor não vai mais falar sobre a militar do Ceará, não vou pessoal, vou falar porque eu já falei tanto, que eu acreditei assim que já ficou muito batido sobre este concurso, mas se você pediu, se você está pedindo, a gente pode falar sim ainda, fazer um periscope ao vivo, uma live ao vivo aí em qualquer momento, em relação a este concurso e a outros concursos, tá certo? Então, um vídeozinho rapidinho para esclarecer essa dúvida e cuidado aí com as informações, não se preocupe, vão para o TAF de vocês, vão treinar, não liguem para o que está dizendo aí desses meios de comunicação aí dos grupos da vida, tá certo? Valeu galera, fui até o nosso próximo vídeo.